Envenenaram meus dois cachorros, um tá à beira da morte. Cauã Raimond postou no seu Instagram que seus dois cães foram envenenados. Oi pessoal, tudo bem? Acabei de chegar do trabalho, fui chamado mais cedo. Envenenaram meus dois cachorros, um tá à beira da morte, o outro também tá muito mal. Provavelmente um envenenamento com carne, com chumbinho. Então, não sei se fizeram isso pra tentarem roubar minha casa depois. Qual foi o motivo de terem feito isso, não consigo entender. Mas quem fez isso é uma maldade. É uma maldade. Quem tem bichinho em casa, cuida do bichinho, ama o bichinho. Gato, cachorro, qualquer que seja o bichinho. Não quer ver seu cachorro envenenado. Eu já tive quando era criança um cachorro envenenado. Você não sabe a dor que isso causa. Não desejo nada de mal pra ninguém. Mas eu tô muito triste porque eu divido aqui a minha rotina. O Romeu, a Shakira. Eu trago ele pra vocês e... Eu trago ele pra nós. Eu trago ele pra você. Eu trago ele pra você.